No teu poema Existe um verso em branco e sem medida Um corpo que respira um céu aberto Janela debruçada para a vida No teu poema Existe a dor calada lá no fundo O passo da coragem em casa escura E aberta uma varanda para o mundo Existe a noite O riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora de agonia e o cansaço do corpo que adormece em cama fria Existe um rio a ser até quem nasce franco ou forte O risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste Que venço a dor mais antes da morte No teu poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que sei decorar mas não recito E o chão nos inquietos de quem falha No teu poema Existe um cante-chão ao lentejano A rua e o pregão de uma varina E um barco assoprado a todo pano Existe a noite O canto, a vozes juntas, vozes certas Canção de uma só letra e um só destino embarcar No cais de novo e não das descobertas Existe um rio a ser até quem nasce franco ou forte O risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte No teu poema Existe a esperança acesa atrás do muro Existe tudo mais que ainda me escapa E um verso em branco à espera No futuro Oh, que fofo Balta, não esqueçam Quem estiver a ver isto Subscrever o canal Se tiverem um cantinho Para pôr mais uma subscrição do Youtube Não pagam nada É só pôr subscrever E pôr um gosto no vídeo Porque ajuda o crescimento do canal Grande abraço